Oi gente, boa noite. Não tô fazendo vídeo esses dias, porque eu peguei o corona, tô bem ruimzinha. Tive que tomar muito medicamento, meu pulmão começou a atacar, fiquei um pouco de falta de ar, muita dor de cabeça. E tô conseguindo fazer nada, muita fraqueza, muito mal-estar. E uma hora que eu tô sentindo que eu tô melhorando, já tive a dor de novo, fraca. Agora eu tô mais melhor um pouco, tomando uns antibióticos, uns 100 ali, umas vitaminas. E agora vamos ver, né? Já tem nove dias já, e ainda tô com vários sintomas ainda. Tô aqui, minha família todinha pegou também, daqui de casa. Na casa da minha mãe que eu tô. Todo mundo pegou o corona aqui, nós estamos seis pessoas. Só que eu sou mais agravada, porque eu tenho problema de pressão. E sou obesa. Aí eu tô assim, toda... Toda esquisita aqui, ó. Toda... Toda ruim. Nós estamos indo, né, gente? Pai em Deus, a galera aqui já tá todo mundo quase bom. Será que eu tô mais assim, baquiadinha? Obrigadinha. Vai pé em Deus. Vou ficar... Vou chegar lá pra fazer mais vídeo pra vocês, gente. Então, gente, falou. Obrigada. Fica com Deus aí. Quando eu dar uma melhorada, eu faço mais vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.